Madridistas, estamos em um sítio, um lugar muito especial, no Os Verdeis, junto com Emirates. Tchau! Olá, madridistas! Vamos a uma nova experiência com Emirates. Acompanhar-me! 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 Então, essas são as três cidades do seu reino, que estão na construção. Acompanhar-me! 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 Eu disse que hijorique não é o número 3, mas... A ver... O número 10 é o ganador... Se chama... Que sustentam-se. Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso?